Oi pessoal, antes de começar o treinamento, eu estou apenas petindo aqui Você? Você vai morrer? Não, eu não vou morrer Eu não sei, ela é o B.J.J. Starr Sim, sim, sim Eu não sei essa história Ela é a história Ela tem a belt Estrela Estrela Jemma, ela é a world champion E ela tem a fight to win belt Então, eu não tenho a belt Ele tem a world champion Jemma, vai Sim, 2020 Não é? Eu não estou Eu não estou Você está Jemma, eu estou Eu não estou Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.